Olá, tudo bem com você? Sou o professor Pedrão. Nesta aula vamos passear pelas ruas. Usarei a organização das cidades para lhe mostrar que a organização da memória do computador tem os mesmos parâmetros das ruas e das construções estabelecidas nelas. Vamos passear? Olhando para esse extrato de mapa, nós podemos observar que temos aqui as ruas e temos as construções nessas ruas. Então, o que acontece? A rua, a gente também conhece ela como um segmento. Por que o segmento? Eu não vou me aprofundar explicando como que esses números que tem na rua, eles são dados. Bem, segmento que você vai do ponto A ao ponto B, a gente já estudou em matemática, também não vou me aprofundar porque a gente quer saber o que? Como melhorar o meu sistema de informação. Então, não vou aprofundar, não vou entrar em detalhe lá do Marco Zeri, não, não vou entrar nesse detalhe. O que eu quero passar para você é o seguinte. Bem, chegou, estou usando o meu sistema. E aí? E os meus problemas de memória, como que fica? Bem, para que você domine e entenda, você tem que ter esse conhecimento de como a sua memória é organizada. E essa memória é organizada no sentido de você ter segmentos e nesses segmentos você ter o deslocamento. E assim, segmento e deslocamento você chega em um endereço. E isso a gente sabe que a gente utiliza para achar uma determinada construção em uma determinada cidade a partir do que? Por exemplo, se você pegar e escrever para mim nos comentários, Pedrão, eu moro na rua tal. E eu já sabendo qual é a cidade que você mora, mesmo que eu saiba a sua rua, eu não consigo. Mesmo que eu saiba o seu segmento, eu não consigo chegar na sua casa, no seu apartamento, no seu terreno, eu não consigo. Eu preciso saber que nesse segmento que você mora, qual é o deslocamento. Então eu preciso saber o quê? Qual é o número da sua casa? Do seu apartamento, do prédio, ou seja, não importa. Você me dá esse número, aí eu junto uma parte o segmento, a rua, a outra parte o deslocamento. Junto os dois, tem o seu endereço e aí eu consigo localizar você. E dessa mesma forma é o que acontece na memória. Então ela é dividida, ela é segmentada, e nesse segmento você tem o deslocamento. E aí o que acontece quando encontra esse endereço? Ora, quando você encontra o endereço, a sua variável está lá, assim como a sua casa, o seu terreno está lá naquele endereço. Mas observe o seguinte, muito interessante, é a mesma coisa que acontece com a memória. Veja. Bem, aqui as construções, como a gente pode ver, então aqui eu tenho um prédio, por exemplo. Então vou aumentar aqui um pouquinho. Olha, tem um prédio. O prédio, ele é enorme, mas aqui nessa rua, esse prédio, a numeração dele segue a sequência. Mesma coisa, essa construção. Então a numeração, então você vem pela rua, ó, essa casa ela é menor do que essa construção aqui que é maior. E assim vai em todas as ruas que a gente tem, ó. Em todas as ruas é dessa forma que acontece. Bem, observe o quê? Que independente do tamanho da construção, o endereço, ou seja, segmento e deslocamento, o número, ele não muda. Ele vai ter lá o seu comprimento bonitinho. Por exemplo, dentro da memória, com essa organização, você tem, para um endereço, você tem 4 bytes. Ou seja, você tem 32 bits para sistemas que são 32 bits. E você tem 8 bytes, 8 bytes para sistema de 64 bits, que é a formação do endereço. Ou é formação do endereço? Sim. Você tem em 32 bits, 2 bytes para o segmento e 2 bytes para o deslocamento. E em 64 bits, você tem 4 bytes para o segmento e 4 bytes para o deslocamento. Você fala, ah, mas daí não importa, eu nem vejo. Exatamente. Porém, os principais problemas que acontecem, está relacionado em não conhecer isso. Isso o quê? Essa organização. Então você vê vários problemas porque pega, pô, mas peraí, não é possível que isso foi feito. Não é possível. Mas eu sempre falo, cara, não tem como julgar. Eu não julgo mais nenhum, não julgo ninguém. Porque é isso. Só quem desenvolve sabe que, às vezes, o cliente, ele está parado. E você tem que resolver. Você vai ficar se preocupando com o endereço de memória? Não. Não vai ficar. Você tem que solucionar. O cliente, ele quer que o sistema funcione. Mas, quando você tem o domínio, onde cada elemento que você usa, onde ele vai ser colocado, mesmo que no seu dia a dia você não manipule, fique muito mais fácil de você evitar os problemas. Enquanto está desenvolvendo, está beleza se der problema. Agora, quando está lá em produção, lá no cliente, cara, você sabe. Pode ser o mínimo, mas o cliente vai ligar e quer que solucione. Então é melhor que ele receba sem problema. Não é mesmo? Bem, eu vou limpar aqui um pouquinho essa tela para a gente ter uma noção melhor. Então, vou passar aqui e vou trazer o que? Novamente, a visão de segmento e o deslocamento com as construções. Então, a mesma coisa, não muda. Eu lhe pergunto, uma variável inteira, quanto ocupa de memória? Você fala, ah, daí não importa. Importa sim. Por que importa? Ora, vai precisar organizar essa variável. Tem vários elementos no Delphi que tem o mesmo tamanho, mas tem outros surpreendentes, que aí nas próximas aulas a gente vai discutir. Essa série, ela é para o quê? Te dar essa visão. Qual visão? A visão teórica. Mas aí você acha que eu vou ficar só na teoria? Aí eu vou mostrar para você o que eu estou falando, você vai se surpreender. Você já deve estar sabendo que vem mudando a forma de gerenciamento da memória. Então, você tem a organização. A organização, ela é segmentada e está ligada ao sistema operacional. Então, está trabalhando com segmentos. É isso que o sistema operacional te dá. Da possibilidade, quando você gerar o seu executável, usar o link editor, esse programa que vai juntar o que você fez com a biblioteca do sistema e fazer um mapeamento, uma organização da memória, ele vai trabalhar com segmento. E essa organização está lá, vem lá do Turbo Pascal, por exemplo. Dependendo da sua idade, você nem conhece o Turbo Pascal, da Borland. Então, vem dele lá da Borland e o gerenciador que era, era o Borland MM, ou seja, o gerenciador de memória da Borland. Aí, depois, teve o projeto do Fast MM, aí que muitos mudavam para usar o Fast MM para gerenciar. Então, ele gerenciava melhor a memória e dava um recurso maior para que você encontrasse os famosos vazamentos de memória. Bem, e agora? Aí depois surgiu o quê? Nem surgiu, já existia. Com as interfaces, a gente sabe o quê? Que tem um gerenciamento que é a contagem de referência. Essa contagem de referência, quando o Delphi passou para o mobile, eles colocaram. E colocou a contagem de referência também no mobile. Mas agora, agora que é em 2018, você vai ver lá no meu artigo, que eu faço um link para o artigo do Cantu, onde ele deixa claro, a gente vai terminar. E aí, para 2020, eu estou gravando esse vídeo em 2019, para 2020, já tem uma ideia de usar o gerenciamento unificado. Ou seja, deixar só uma forma de gerenciar. Porque a gente sabe o quê? Vamos lá, as strings, elas são gerenciadas de forma diferente, as interfaces, as exceções, os arranjos dinâmicos. Então, tem uma série de formas de gerenciar. Talvez você nem sabia disso. Mas calma que no andar aí da série e das outras, focado em gerenciamento de memória e na organização, você saberá de tudo isso que eu estou falando. De outra forma, se você sabe, opa, não estou sozinho. Porque isso daí, muitas vezes, o cara fala, ah, quero saber disso não. Mas é o calcanhar de Aquiles dele ali que está sendo espetado lá e ele nem sabe, não tem nem noção. Então, essa informação é muito boa. Então, o gerenciamento, ele muda. Mas olha que incrível. A organização não. A organização continua segmentada. Ela continua usando da mesma forma. O quê? Segmento e deslocamento. Não mudou essa forma que trabalha. Mas o gerenciamento, de colocar cada elemento em determinados segmentos, esse aí permanece o mesmo. Segmentos, deslocamento, permanece. Agora, gerenciar, que mudou. Parece meio complicado. Mas logo, logo isso vai ficar muito claro para você. Está ok? Bem, então, aqui a gente tem... Aqui, no caso, está a indicação para onde vai, segmento de reta, as construções e cada uma rua pode ser visto como um segmento especial que armazena, por exemplo, o seu código, as variáveis globais, a chamada de procedimento e parâmetro e os ponteiros. Parece complicado, né? Mas calma que vai ficar tudo claro. Você continua seguindo a aula um pouco curta aí para que você consiga digerir, ok? Nessa aula você aprendeu sobre a organização da memória que o seu sistema utiliza. É familiar porque estamos acostumados a encontrar casas, prédios e terrenos nas cidades. Para isso, basta ter o nome da rua e o número do estabelecimento para chegar ao endereço desejado. E, por incrível que pareça, dessa mesma forma, nosso sistema é organizado pelo DELF. Na próxima aula você saberá como o DELF organiza a memória em segmentos. Se algum detalhe não ficou claro para você, faça um comentário com a sua dúvida que irei lhe responder. Para saber mais sobre os segmentos da memória, leia o meu artigo lá no meu blog. O link está na descrição abaixo. Obrigado por assistir a esta aula e até o próximo vídeo.